E essa é a loja que todo mundo adora. Por que todo mundo adora? Porque aqui você encontra tudo pra sua casa. Cama, mesa e banho. Essa é a sessão de cama, mesa e banho. Vestuário feminino, masculino, infantil. Andar superior, tem habibis pra você que vier pra cá, quiser fazer as suas compras. Você pode, sim, subir, comer à vontade. Quer dizer, toda a mordomia que a gente precisa. Por isso que o pessoal gosta de vir aqui. Principalmente pra comprar tudo que precisa e gastar muito pouquinho. Você quer uma ideia de preço? Olha só. Uma boa opção agora pra presente, você tem aqui a camiseta Infanto Juvenil. Camisa Polo, hein? Camiseta Polo. Do 8 ao 16 a 4 reais. Olha as cores, gente. 4 reais realmente é muito barato. Você pode levar uma de cada cor. Aqui, olha, você tem a blusa Infanto Juvenil do 10 ao 14 por 1,50 reais. Olha os modelinhos, 1,50. Realmente é um preço inacreditável. E agora a gente mostra o jogo de cama juvenil. São três peças. Lençol de baixo, lençol de cima e a fronha. Por 30 reais e 50 centavos da Barbie. Quer dizer, uma boa opção de presente pra você vir com o tempo, comprar sim e fazer a festa. A loja é enorme. Tem tudo que você procura sim. Enquanto eu vou falando horário, endereço, você vai conferindo aí o que você pode encontrar. Uma opção aí pra você comprar roupa pros seus filhos, pra você, pro maridão. Pode vir que você gasta muito pouco e leva muitas peças aqui no Lojão do Brás. Eles estão de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. Sábado também das 8h30 às 18h30. Essa loja aqui, que é a Caçulinha, eles acabaram de inaugurar. No lago 13 de maio, 398. A loja é muito bonita aqui em Santo Amaro. Atrás da Igreja Matriz. 5523-1878 é o telefone, mas você encontra também em Lojão do Brás. No Brás, em São Bernardo do Campo, em Osasco e na Lapa. Mais informações, 6694-5133. Lojão do Brás é aquela loja que a gente adora. A gente compra muito e gasta muito pouquinho.